O governo estuda uma parceria com a iniciativa privada com potencial de criar 2 milhões de empregos formais para os jovens nos próximos meses. Vamos pegar os jovens que estão por aí andando sem treinamento, sem escola, sem 18, 19, 20 anos, não conseguirem entrar no mercado de trabalho, estão andando por aí. Toma aqui 300 reais para você fazer o on-the-job training, você vai fazer um programa de treinamento da empresa. E a empresa paga 300 reais também, ela dá o BIC, o Bônus de Incentivo à Qualificação, e eu dou o BIP, o Bônus de Inclusão Produtiva. 600 pratas. Acho que podemos criar 2 milhões de empregos, rapidamente, em alguns meses.